Oi pessoal, hoje a gente vai ensinar a testar fusível e diodo, certo? Aqui é o seguinte, a gente pode estar testando aqui o fusível na escala de resistência, né? Ou na adbip, que é essa, mas eu vou deixar nessa daqui mesmo, pode ser também aqui nessa X1 também, certo? Para estar testando o fusível. Aí como é que funciona, né? O fusível é um dos componentes mais fáceis de se testar, né? A menina que vai estar testando aqui, vamos testar o primeiro aí para ver como é que ele está, pronto, esse daí não deflexionou o ponteiro, não mexeu o ponteiro de maneira alguma, isso significa que ele não está conduzindo. Já o segundo, ó, o segundo já conduziu, vendo? Então, no caso, no caso desse fusível aí, ele está, ele está bom ou está ruim, Breno? Muito bom. Pronto, porque ele está conduzindo, né? Já o outro, cadê o outro lá, o outro? Esse daí, não mexe o ponteiro, né? É, porque está muito ruim. Pronto, então ele não está bom. Isso aí está aberto, no caso, né? Ele está aberto. Deve ter queimado aí. Deve ter queimado não, com certeza queimou, né? É, agora eu vou estar medindo aqui os diodos. O diodo é o seguinte. É, aqui o fusível, se ele estiver aberto, não estiver conduzindo nada, ele está ruim. E aqui, como, quando ele dá um curto aqui, na verdade, né? Quando ele bipo, quando ele dá um curto, dependendo da escala que você, que você testar, é, significa que ele está bom. Já o diodo, já o diodo, você também tem a, tem a escala de diodo, você pode estar testando também. Tem as escalas aqui de resistência também, que eu também uso ela, para testar o diodo. Uso, principalmente, essa daqui. Depois eu passo para essa outra aqui. Porque é o seguinte, é esse, funcionamento do diodo, funcionamento do diodo, ele só pode conduzir para um lado. Né? O ponteiro só pode mexer, é, para um lado. Se ele conduzir para os dois lados, você invertendo as pontas aqui, é, significa que ele está, você está colocando nessa, nessa escala. Se ele mexer por dois lados, isso é um diodo retificador comum, né? Se ele mexer por dois lados, isso significa que ele está, em curto, né? Com fuga ou em curto. É, outra maneira também de ele estar, aqui, é, danificado também, é quando ele não dá nada para nenhum dos lados. No caso, ele está aberto. Ele se, se ele medir dessa forma também, o diodo também não está bom. Tá certo? Só vai estar bom quando estiver medindo só para um lado. Quando você medir, que estiver medindo só para um lado nessa escala, aí é bom você, é bom você vir nessa outra escala aqui, né? Para estar conferindo direitinho, se ele está conduzindo de forma normal, né? Porque ele pode estar dando, é, que está funcionando normal nessa escala, mas pode você colocar para cá e ele está passando apenas, está com, está com, é, com a resistência fora do normal, né? Então, é muito bom a gente estar conferindo nessa outra resistência, nessa outra escala aqui.